Música Voltamos com Márcio Santa Rosa e Isaac Volchan. Um dos mais conhecidos cartões postais do estado do Rio, a Baía de Guanabara, recebe cerca de 70% de todo esgoto sem tratamento produzido pelas cidades do seu entorno. Como alternativa para evitar que todo esse resíduo chegue à Baía, foi apresentado num evento realizado na Associação Comercial do Rio de Janeiro, o projeto piloto chamado Wetland, modelo descentralizado que trata a água da chuva e do banheiro e pode ser aplicado em comunidades localizadas na beira dos rios. Vamos ver. Nosso projeto é sobre uma mudança radical em como tratamos a água da chuva. Em vez de trazer a água fora da cidade e trazer a água em um grande plantão, nós dizemos que tratamos a água lá onde é produzido, perto das casas, na comunidade. Então, não há transporte em todo. Então, nós colabamos água da chuva, colabamos a água dos bairros, e trazemos ela para um filtro de plantão, que é a construção da água construída, que está tratando a água. Então, nós colabamos essa água, é uma resídução, como o Sr. Kertrik Chandran explicou, e então nós podemos reutilizar essa água para reutilizar o jardim, para limpar a nossa roupa, para reutilizar a água para o toalete. Então, nós usamos 50% menos água, pelo menos, ao menos, em todo. E então, como isso pode ser implementado? É um processo. Então, é um processo, onde nós temos que ir para a comunidade, como Formiga, como Morro do Salguero, e nós temos um engajamento com as pessoas, nós motivamos eles, eles se tornem parte do projeto, e eles já têm associações de água. Então, essas associações de água se tornem parte do projeto, e nós vemos com a comunidade, quais são as locais, onde isso pode ser implementado, onde nós começamos, como é crescido, tudo isso, quanto custa, quem está construindo isso, quem está mantendo isso, o serviço técnico, um pequeno negócio na comunidade, para cuidar disso. Tudo isso é um processo de aprendizagem, e então, eventualmente, todas as ríos vêm da Tizucar e flamam para o Guanabara Bay. Então, Morro do Salguero, Morro da Formiga, estão no caminho desse ríos. Então, cada um ajuda um pouco para limpar o bairro. Então, apenas se nós conseguirmos todas as comunidades rurais, eventualmente, nós podemos limpar. Porque, como a senhora Chandra explica, a conexão é a coisa mais importante. É por isso que a alegria não se conecta com tantas favelas, e são muito difíceis de acertar. Esse projeto, na realidade, não é só o Etna. Ela propõe que você faça o tratamento local ali na comunidade. Um grupamento de casa, junta, um tanque cético e uma o Etna. É uma solução bastante interessante, bastante adequada. Claro que, na nossa realidade, a gente precisa ver como mantém esse sistema. Porque, senão, a gente implanta ele e ele não funciona. Mas é um sistema bastante interessante, adequado, principalmente com a geografia e com problemas que a gente tem, às vezes, de acessibilidade nessas comunidades. Mas as Wettlers também exigem área, exigem espaço. E o espaço é precioso também nessas comunidades. Então, é muito difícil, assim, generalizar. É preciso, para cada caso, sentar, discutir e ver aquela alternativa que é melhor e como ela pode se viabilizar e ser sustentável, se manter ao longo dos anos. Essa questão, a descentralização do tratamento, ela é uma solução? A gente estava participando de um programa grande, agora, do BID, do Banco Interamericano. E uma das componentes que eu mesmo até escrevi lá para o projeto era uma experiência bastante ousada de montar um projeto de Wettlers na Baixada Fluminense. Por quê? Porque isso teria, se funciona, um sentido social muito importante, que é, no caso, lá nos Estados Unidos e outras cidades do mundo, como o professor Walshão estava comentando, as Wettlers são naturais, quer dizer, são bachadas, áreas alagadas e as plantas têm essa relação biológica com água e vegetação. Então, isso funciona naturalmente. Mas a gente tem um exemplo de caso aqui na região dos lagos, em Juturnaíba, que uma das lagoas de tratamento da empresa, que é uma empresa privada e trabalha lá, é feita através de plantas. E ela é um dos sistemas que atende a essa região e funciona muito bem. Até havia um prêmio na Federação das Indústrias há pouco tempo, já dos resíduos da Wettlers, sendo transformados em artesanato pelas comunidades locais. Aqui na Baixada Fluminense, a gente desenhou um projeto para tentar usar uma das áreas próxima a uma das estações de Sarapuí ou estação de Pavuna, como um instrumento, inclusive, de redução da ocupação irregular das regiões alagáveis, que isso é um problema crônico da Baixada. Agora, qual o status desse projeto foi apresentado? A gente só está dependendo agora da solução política da questão do investimento em Rio de Janeiro, que o projeto também do Banco Interamericano, ele teve uma solução de continuidade agora. Agora, ele foi interrompido, mas existem recursos para a gente fazer essa experiência piloto sim. Ela está toda desenhada, pensada, junto com os órgãos de meio ambiente do Estado e também aproveitando a experiência de um projeto importantíssimo que foi feito, chamado Projeto Iguaçu, um dos projetos mais interessantes, pensado em termos da questão muito crítica, que é das enchentes recorrentes que acontecem na Baixada Fluminense. O projeto fala também da questão de colocar a comunidade responsável, participando desse processo. Na sua opinião, descentralização é um caminho? A engenharia sanitária, e eu sou engenheiro sanitarista, então eu prezo muito os conceitos básicos dessa conversa toda, que ela não faz opção por uma completa descentralização ou por uma situação mediana entre as duas. Na verdade, a gente, por dever de ofício, toda a solução que é proposta para esgotamento sanitário de uma pequena, de uma média ou de uma grande área urbana, é uma proposta que passa por pelo menos duas soluções. A gente pode estar falando de uma solução que esteja no extremo da régua para a completa descentralização, pode estar por uma solução que passa pela completa descentralização. Ou pode estar com uma terceira no meio do caminho, uma quarta, não importa. A partir da proposta dessas opções, senta-se e avalia-se o que cada uma delas tem de positividade, de negatividade, sob o ponto de vista da sustentabilidade econômica, da sustentabilidade social, como você falava da participação na sociedade, e sob o ponto de vista da sustentabilidade ambiental também. Então, vamos dizer assim, esses indicadores, que obrigatoriamente devem ser levados em consideração, e aí, obviamente, a engenharia, enquanto assim, bastante cartesiana, sempre deu muito crédito à viabilidade econômica, sob o ponto de vista do investimento de capital, que é fundamental ter esse dinheiro, como também sob o ponto de vista do custo de operação e manutenção dessas unidades, ela sempre trabalhou nesse sentido, no sentido da gente cotejar, no sentido de comparar diferentes soluções, no sentido de que, dessa comparação, possa se apontar aquela que apresente os aspectos mais interessantes, mais positivos, as maiores vantagens, para que alguém decida. Esse alguém, a gente está se falando de um patrimônio público, coletivo, esse alguém é a sociedade, representado pelos administradores públicos. Mas, como o próprio Firmino falou ali, cada caso é um caso e vai precisar ser analisado, porque a questão também é esse salto dos projetos piloto para você conseguir universalizar ou ampliar. Eu poderia dizer assim, que em linhas gerais, em linhas gerais, na hora que todos esses aspectos são colocados dentro de uma mesma cesta, para que a gente possa daí extrair alguma conclusão, para as áreas urbanas mais adensadas, aonde a gente parta aí de 50 a 75 habitantes por hectare, as soluções centralizadas sempre ganham. Tratamento de esgotos não basta projetar, construir e implantar. Tem o passo seguinte que é fundamental, que é operar. Se nós só projetarmos, construirmos, implantarmos e virarmos de costas, aquilo ali não funciona, aquilo vira uma caixa de passagem. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já a Rio em Foco aqui. Política e economia caminham juntas.